Boa noite, princesa. Oi, gato. Mãe! Vitor, o que você faz aqui, menino? Uma hora dessa, da noite? Mãe, que isso, mãe? Mãe, a senhora virou puta! Puta não, você fulha da puta! Respeite! Prostituta! Eu lhe paguei uma escola cara, pra você vir aqui falar pra buscar um comigo, seu merda! Tanto faz, mãe, tanto faz. Prostituta, rapariga, concubina, um escambau, mãe! Minha mãe virou puta! Puta que me pariu! Ah, é? Pois é, essa puta aqui, me deu mamar até cinco anos de idade. Essa puta aqui, limpou sua bunda, suas coetas de cocô. Essa puta aqui, se casou com seu pai, que é homo-assetivo e goro. Não teve nem capacidade de me engravidar. Chamou o Rogerão, pra poder fazer um filho, e você nascer aí, pode cuidar, ele é tudo bom e do melhor. E que meus amigos vão falar de mim, mãe? Olha, que eu sou mamãe gostosona, que eu sou deliciosa. Sabe do Thiaguinho? Seu amigo? O pederigidário vem aqui comigo. E o Rogério me chamava de... Não é mamãe! Ô, mãe, Thiago, não, mãe. Sacanagem, mãe! Quer saber de uma coisa? Vá pra casa agora, faça o seu dever, lave todas as louças da pia, porque eu tô chegando em casa. Tá pensando o quê? Que eu sou rapariga ruim? E aí? Vai levar a puta ou vai ficar alugando a porra do ponto? Pai! E aí? Pai! 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 Pai!